Bom, vamos começar a ver as funções do Active Inspire ou as funções desse software para gerenciar o trabalho do quadro interativo. Nós vamos começar com essas sete funções aqui, que são as funções básicas. Então, sempre que você for trabalhar, a função que nós mais vamos usar é a função da caneta. Então, está a caneta selecionada e se você fizer um risco, você já vai usando a caneta. A caneta tem várias cores, então pode ir selecionando também a espessura da caneta. Então, a espessura da caneta também pode ser selecionada até uma espessura bem mais brossa. Então, a função caneta, sempre que você clicar aqui, ela vai riscar. Essa outra aqui é a função do mouse. Então, aqui ele vai funcionar como um mouse. Se eu clicar, ele seleciona a figura. Se eu clicar fora, ele deseleciona a figura. Então, selecionando a figura, você pode, nesse botãozinho aqui, girar ela, certo? Ou nesse botãozinho aqui, ou aqui mesmo, né? Você pode diminuir ela ou transportar ela para qualquer local. Então, essas são as duas funções que mais serão usadas, que é a caneta e o mouse. Quando você usa a caneta, ainda você pode selecionar formas. Então, se eu selecionar essas formas aqui, eu posso selecionar elipses, ou ainda flechas ou círculos, para fazer coisas que interessem conforme o que você esteja fazendo. Então, aqui, a flecha, a caneta e as formas. E também o marca-texto, né? O marca-texto funciona como um marca-texto normal, caso você queira sublinhar alguma coisa. E esse é um conector, então ele conecta coisas. Vamos supor, vamos conectar essa figura com essa. Vamos criar mais três quadrados e vamos fazer essa conexão com esse, esse com esse e esse com esse, ok? Então, são os conectores, para você fazer as conexões. Então, e por último, a borracha, tá? A borracha apaga o que você passar por cima dela. Então, são essas, são a base dos formatos das coisas que você vai trabalhar. As funções básicas são essas aqui, essas sete que você mais vai usar.